Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É um momento de mudança de cenário. Nós vamos nos estender aqui sobre todas as questões relativas ao COVID, mas alguns pontos que impactam e que fomentaram as nossas ações, principalmente em relação a novos modelos de negócios e tendências, a gente vai precisar analisar. Um ponto que a gente tem observado é a recessão de crédito nesse mundo pós-COVID, então a gente tem uma nova realidade agora com juros mais baixos, só que a gente tem menos crédito, tem menos dinheiro disponível no mercado. Os projetos de energia, eles continuam, somente porque a necessidade de redução com os custos, com as despesas de energia, elas não desapareceram, elas vão continuar e a energia continua a ser um bom investimento. E somente no Brasil, o investimento para se ter uma planta de geração fotovoltaica, ele está sofrendo bastante com a alta do dólar. Então existe uma alta significativa aí dos valores em reais dos novos geradores fotovoltaicos. E as empresas, quando elas se deparam com esse cenário, muitas vezes elas tentam buscar alternativas para retomar um custo anterior, para reduzir os preços ou os custos. E isso impacta, de uma certa forma, todo o mercado. A gente vê que algumas alternativas que as empresas de engenharia, os clientes também têm avaliado, muitas vezes é a redução da qualidade dos recursos técnicos, das soluções, para conseguir chegar no budget que existia anteriormente. Uma oferta da WBC, para esse momento de crise, é a gente ver uma nova possibilidade, que ao invés de adquirir o sistema, o gerador, pagar pelo uso do gerador, como uma forma de serviço ou locação. Esse é um programa, é um programa já da WBC, a WBC é uma empresa de distribuição, e tem mais de 16 anos de história. E a grande pergunta que nós temos feito aos nossos clientes é por que não alugar o seu gerador fotovoltaico. Então, é mais uma possibilidade. Esse slide é o lema da campanha que a gente oferta para todo o mercado, de TI, de telecom, de segurança, lógica de segurança física, de áudio e vídeo profissional, que é para que comprar a tecnologia se amanhã ela vai estar ultrapassada. De uma forma breve, o que nós fazemos é trocar o que é um investimento, seja ele financiado ou comprado à vista, por uma despesa operacional, o OPEX, o OPEX num contrato de locação de 48 a 60 meses. A grande vantagem desse tipo de contrato é manter o seu parque sempre atualizado, melhorar até o IBIC, de algumas das empresas, principalmente empresas em lucro real, e deixar disponível o impacto de você ter o melhor da tecnologia não é tão alto, porque esse valor vai estar diluído durante todo o período de contrato. Dentro da WDC, nós chamamos esse programa de TAS. É um programa que já existia antes até da Unidade de Energia Solar, uma unidade de negócio que iniciou agora em 2020. O TAS já tem mais de três anos, e o que a gente está trabalhando forte é para que o TAS faça parte também da vida dos integradores e dos clientes de energia solar. A gente tem dois modelos de serviço, de pacote, que são pacotes de locação, que além da locação, ele une o suporte e garantia e a renovação tecnológica. O cliente fica livre de todos os riscos tecnológicos e de que a planta fique obsoleta. Esses contratos são feitos sempre em parceria com integradores, que garante também a questão de manutenção, de revisão, limpeza dos geradores fotovoltaicos. Além disso, tem outras opções, como monitoramento remoto, pacotes pré-programados de atualização. E também existe uma forte vantagem fiscal, que a gente vai rapidamente mostrar aqui para vocês como é que funciona, principalmente para empresas que são optantes pelo regime do lucro real. Além dessas questões fiscais tributárias, o TAS, na aquisição do gerador fotovoltaico, a gente consegue trazer uma nova dimensão para o mercado. Quer dizer, antes, o sistema fotovoltaico, ele apresentava um alto investimento e o projeto sempre é atrelado junto a um ROE e um payback. Então, você faz a instalação, estima o ganho e a redução que vai ter no consumo de energia e com isso é feito um estudo financeiro. A gente continua trabalhando dessa forma. O que a WDC está propondo para o mercado é trazer mais uma oferta, mais uma opção. Essa opção é a locação dos equipamentos de energia. Então, a WDC loca todos os equipamentos do gerador de energia solar. Não loca a usina inteira. A função de fazer a locação da usina ou não é a do parceiro, do integrador. E existem muitos benefícios para a empresa que recebe essa locação. Primeiro, é de poder usufruir de uma forma rápida e fácil no sistema de geração solar. O outro, é não ter o risco de depreciação, porque é um investimento alto, é um ativo grande que é colocado para dentro da empresa. Então, a empresa fica livre desse risco de depreciação. E fica tranquila também que ela não precisa ser altamente especializada em energia, porque a atualização tecnológica... Por exemplo, se acontecer uma inovação disruptiva nos inversores, é possível dentro do contrato se substituir, por exemplo, todos os inversores de uma planta por um modelo que dê um ganho adicional. Então, de uma forma resumida, a gente entrega mais serviço, mais qualidade, e menos depreciação ou zero depreciação. Aqui ao lado da apresentação, a gente já mostra todos os segmentos de mercado que a gente atua com o TAS, como data centers, locação de sistemas de áudio e vídeo visual para shows e estádios de futebol e shopping centers. Está difícil agora, na época do COVID, a locação para esses grandes eventos, mas para outros projetos, como as infraestruturas de telecomunicações que cresceram no COVID, o TAS tem sido uma forma que tem ajudado várias, muitas empresas em todo o Brasil. Aqui, rapidamente, qual que é a vantagem de uma empresa de aderir a esse programa de locação de equipamento? Existem vantagens, além de todas as vantagens tecnológicas de serviço, existem também umas vantagens fiscais. Existe uma normativa contábil chamada IFRS 16, que encara as despesas de locação, elas são contabilizadas após o iBICDA. Então, uma empresa que opta por locação, o valor da parcela da locação não incide sobre o iBICDA. Ela incide, obviamente, antes do lucro líquido, antes do pagamento do IRPJ do CCR. Então, por exemplo, uma empresa que loque num contrato de 60 meses por 100 mil reais, por exemplo, um gerador de energia, e tem que pagar um lucro no final do exercício de, por exemplo, de 2 milhões e 400 mil reais. Ele vai pagar 12 prestações no ano de 100 mil reais, que dá 1 milhão e 200. Como ele teria um lucro de 2 milhões e 400, agora, com o gerador, esse lucro diminui para 1 milhão e 200. E o CCL, que seria 34%, aproximadamente 400 mil reais, seria antes 800 mil reais, agora passa a ser 400 mil reais. Então, de uma forma geral, de uma forma genérica, 30% do valor da locação, a empresa consegue, caso tenha lucro, ela consegue deixar de pagar imposto com o valor dessa alocação no gerador. Existe também uma forte comodidade na manutenção, esse contrato é sempre comercializado junto com o integrador, com o EPSista ou com o integrador de solar, que dá todo esse respaldo, e, obviamente, existe a garantia de cobertura total de todos os equipamentos em todo o período de contrato. Esses contratos, eles são possíveis, principalmente pela parceria nossa, com a primeira linha dos fabricantes de energia solar do mundo. Então, a gente trabalha muito forte com os módulos da E-Solar e da Canedio. A E-Solar é uma empresa alemã, conforme esse módulo premium, inclusive, a E-Solar tem algumas tecnologias proprietárias muito legais, que a gente pode até comentar um pouco no decorrer da apresentação. A SMA e a Frônios, que são referências em inversores de altíssima qualidade e que são muito bem reconhecidos e tem um MTBF, MTTR, baixíssimo. E a Clamper e a CCM são nossos parceiros de proteções e estruturas. Além do TAS e dessa opção de locação, a gente está trazendo algumas tendências da nossa forma de ver o mercado solar. Então, a AWC já tem um DNA, que veio das telecomunicações, da TI, da segurança, do IoT. E o que a gente fez foi tentar dar uma contribuição para o mercado. A nossa contribuição é, a gente entende que todo o mercado solar, ele foi muito focado no investimento, no Hornet-Peck e na economia. Isso aí continua. O que a gente quer trazer agora o conceito solar 2.0, é ver o gerador solar como algo a mais. Ele tem uma importância além do retorno do investimento. Ele passa a fazer parte do projeto das edificações. Ele começa a fazer parte da arquitetura. Um arquiteto, engenheiro eletricista, quando vai fazer o projeto de uma casa, de uma empresa, de um posto de gasolina, ele já vai ter que pensar no projeto de energia solar. E a nossa ideia é dar um apoio para toda essa base de projetistas e empresas para que eles já considerem a energia solar como parte de um projeto. Assim como é a captação de água de chuva, assim como é o Wi-Fi, assim como é sistemas de aquecimento, como é o ar-condicionado. O solar vai fazer parte da realidade de todos os empreendimentos a partir de agora. Em cima disso, a gente tem trabalhado já com alguns cenários que já são realidade. Um deles é unir os sistemas de gerenciamento de energia, tanto de geração quanto de consumo, com sistemas de automação residencial e predial. A gente já está trabalhando com algumas integrações com a SMA e a FRONES em alguns kits solares residenciais com a FIBARO, que é o principal fornecedor de automação residencial europeu. A WC tem exclusividade no mercado brasileiro. Então, a nossa ideia é ter uma plataforma única para você gerenciar e controlar toda a sua casa, desde o fechamento da cortina, se teve algum vazamento de água, se você quer acender ou apagar uma luz, se você quer usar energia solar para aquecer o boiler, para ligar um ar-condicionado durante um período de muito quente. Então, tudo isso vai estar disponível em um tablet e um comando totalmente integrado. Outro ponto legal que a gente tem visto é a integração com a arquitetura. Então, a gente está trazendo para o Brasil uma tecnologia do módulo All Black, em parceria com a E-Solar. Esse módulo é todo preto, como diz o nome, e ele é menos intrusivo na questão da arquitetura. Então, é uma opção que a gente está trazendo principalmente para os arquitetos, para os projetistas, tentando trazer um pouco de harmonia e fazer com que o sistema solar se integre com a estética dos imóveis. A vantagem dele é que o preço dele é praticamente igual, a diferença é muito pouco para o módulo comum, e o custo dele nem se compara aos sistemas de IPV, que são aqueles módulos flexíveis, as fachadas de vidro, que a gente acha que vai demorar ainda um pouco para entrar no mercado brasileiro. Outra tendência que a gente tem trabalhado são os sistemas smart. Então, são módulos que já têm os otimizadores dentro do módulo. Então, a gente consegue até 30% a mais de produção de energia fazendo uma junção. A gente tem alguns estudos que a gente vai, a gente deve divulgar em breve, das funções Shadowfix da SMA com os módulos smart da Iosolar. A gente desenhou alguns kits que conseguem esses 30% extra de produção de kWh com o mesmo kWh e o preço dele é muito atrativo porque ele custa basicamente a mesma coisa que um projeto com microinversores ou com otimizadores de rede. Então, essa é uma novidade que a WDC vai bater bem forte e vai fazer questão de divulgar para todo o mercado brasileiro. Quem tiver interesse pode nos consultar. A empresa, ela tem uma estrutura logística muito bem formatada. A gente iniciou o Solar pelas unidades nossas de Salvador e de Leos. Estamos expandindo agora para a extrema, a extrema cidade de Minas que fica na fronteira com São Paulo para atender principalmente a região sul e sudeste. Temos escritórios também em São Paulo. Temos um showroom de automação residencial junto com o Solar. É uma casa super futurista de uma empresa do grupo chamado Casa Conectada. Convido a todos a conhecer quando estiver em São Paulo. e a gente também está iniciando a nossa expansão aqui para a América Latina e para a América Central com escritórios no Panamá e na Colômbia. Ali numa estrutura que a gente já possui em Miami. Tudo isso, toda essa logística está disponível para os nossos parceiros. E ela é possível só devido à grande saúde financeira e à grande especialidade logística que a WDC tem. Gostaria de agradecer a todos. O tempo é curto, mas eu acho que a gente conseguiu passar as principais mensagens da empresa. Obviamente, todos os kits à comercialização dos produtos ela é feita naturalmente. Nós vendemos soluções, financiamento, temos parcerias com o Portal Solar, com o BV Financeira e outras entidades financeiras. E quem quiser, por favor, nós consulta que estamos à disposição de todos. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor André Souza da WDC pela sua apresentação.